Uma manhã de integração, adrenalina e incentivo à prática esportiva. Sapiranga recebeu no sábado a primeira etapa da Copa Repercussão na escola de futsal Clipe Sicobi Maxi Crédito. Cerca de 150 estudantes de sextos anos disputaram 13 partidas no Ginásio Palácio dos Esportes, divididos em 12 equipes no naipe masculino e outras quatro do feminino. Antes dos confrontos, ocorreu uma rápida abertura com a presença da prefeita Karina Nath. Ela destacou a importância do esporte e parabenizou todos os envolvidos na organização. Eu preciso parabenizar o Grupo Repercussão por essa Copa aqui. É incrível chegar aqui e ver a animação dos alunos. Depois desse tempo todo de pandemia, eles poderem jogar, estar integrados. Isso realmente mostra o trabalho em equipe, isso desenvolve o intelecto de cada criança. Eles podem realmente trabalhar em equipe. Então parabéns Repercussão por essa iniciativa, por esses alunos estarem engajados com o esporte. Eu sempre digo que quando a pessoa investe em esporte, ela não gasta em saúde. Então parabéns a todos que estão envolvidos aqui nessa Copa. Nesta primeira etapa, com um total de 32 gols, aconteceram os primeiros jogos da etapa classificatória. Os times do masculino foram divididos em duas chaves e voltam a se enfrentar no dia 8 de outubro. Nesta data, serão disputados os demais confrontos da primeira fase classificatória nas duas modalidades. A secretária de Educação, Cláudia Kichler, reforçou que a Copa já é uma atividade confirmada entre os sextos anos. É um evento que a gente já vem realizando há alguns anos, junto com o Jornal Repercussão. Um momento de integração entre as escolas, entre as turmas de sextos anos. Um momento para as famílias poderem prestigiar, tanto que a gente faz no sábado, já para as famílias poderem vir e prestigiar esse evento. Os jogos foram prestigiados por um grande público. Algumas equipes, inclusive, contaram até com o apoio de torcida organizada. Enquanto observavam os alunos, pais e familiares aproveitaram para tomar chimarrão, transformando a competição em um clima ainda mais familiar. A Copa conta ainda com parceria da Secretaria de Educação de Sapiranga e tem o patrocínio Master da Clipe e Sicobi Max Crédito. Os patrocinadores prata da Copa nas Cidades do Vale do Sino são a Eagle Idiomas, Corretor de Imóveis Clóvis Bernardes, Celetech Elétrica Materiais Elétricos e Hidráulicos, Padaria Maravilha, Speedflex Indústria e Comércio de Rótulos e Etiquetas, Rende Esportes, Tecmil Materiais Elétricos, Hidráulicos e Iluminação, Instituto Mix de Profissões de Sapiranga, Água Base Águas Minerais, ROCAM Monitoramento 24 Horas e Construção e Arte. Aplausos